O Brasil leva o xandão para a justiça internacional, isso mesmo. Senadores e deputados e vários cidadãos brasileiros chegam em Nova Iorque para levar o xandão à justiça internacional. O que pode acontecer nisso tudo? Existem umas pessoas que dizem que isso não pode acontecer nada, outras pessoas dizem que vai acontecer tudo, e o que vai acontecer? Então é o que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Vamos explicar para você o que pode acontecer. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é positivo? Isso é negativo? Vamos falar isso para você nesse vídeo de hoje, tá bom? Se você não está inscrito no nosso canal, dê essa força para a gente. Sou Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, joga naquele grupo gigante do Facebook, os grupos da família, e vamos crescer. Nós temos três anos e pouco para salvar o nosso Brasil. Você acredita que eu e você, se a direita se juntar mesmo, nos unir, nós salvaremos o Brasil? Então não podemos esperar que a direita se una. Nós temos que fazer o papel, aquele papel de grão em grão, a galinha enche o papo. Então eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a minha pessoa. Você pode mudar a sua pessoa, você pode mudar a sua pessoa. Se cada um de nós começarmos a entender isso e nos unir, e não dar ouvidos pela esquerda, porque o trabalho da esquerda é dividir para conquistar, nós venceremos, né? Então não esqueça disso. Se você quiser ajudar financeiramente, está ali, vidagringapix.com. Se quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, ali na descrição nós temos o nosso grupo. Vamos ver aqui o que os nossos deputados e senadores, chegando nos Estados Unidos, eles falaram aqui no dia de hoje. Vamos lá. Olá, pessoal. O pessoal que está entrando aqui agora nessa live. Estou aqui acompanhado do senador Eduardo Girão, senador Magno Malta, senador Portinho. Vocês viram há pouco a live feita no canal do senador Malta, que foi já compartilhada, na minha também, nos demais senadores, na fase preparatória para essa reunião importante que a gente teve há pouco, com o representante... Quem é que assistiu a live mais cedo no canal do Magno Malta? Coloca ali, eu assisti. Coloca ali. Foi uma live antes deles conversarem. Então, é importante, mas não é tão importante como essa, e mais que vai sair pouco a pouco. Permanente do Brasil, nas Nações Unidas, Sérgio Danese France, e fomos muito bem recebidos, como, aliás, nós já tínhamos imaginado que aconteceria, e falamos dos pleitos, falamos das dificuldades que o Brasil está passando. Em seguida, a gente encontra também os brasileiros que estão aí fora aguardando. Vários nos acompanharam até aqui. A gente quer agradecer também a todos que tiraram umas horas do seu dia para estar conosco, e passar agora a palavra para o senador Girão, e também a cada um dos demais, para contar um pouco mais do que aconteceu na nossa reunião agora. Em primeiro lugar, nós fomos extremamente bem recebidos, não apenas pelo embaixador Sérgio França, mas a sua equipe. Inclusive, pessoas ligadas aos direitos humanos, com muita experiência, se é um escritório que tem 50 pessoas trabalhando, traccionalíssimo, e ele acolheu, recebeu, trocamos algumas ideias dos próximos passos, que nós vamos trilhar dentro da documentação robusta que nós trouxemos, do que está acontecendo no Brasil nos dias de hoje, especialmente sobre as arbitrariedades, as violações de direitos humanos, do dia 8 e 9 de janeiro. Senador Mago Malta, é verdade, fomos bem entendidos. Aqui você entende, né? O Lula, nós acabamos de fazer o vídeo agora, não sei se você veio agora desse vídeo que nós terminamos, e o Lula falou exatamente isso. O Lula pegou as pessoas que discutiram com Alexandre de Moraes e desumanizou essas pessoas. Essas pessoas não são humanos, então eles não têm direitos humanos. O Lula falou que eles querem extirpar com essa gente, destruir, extinguir essa gente, acabar com essa gente. É o amor. É o amor. No Brasil, hoje, o amor não é aquilo que você pensava ser. Porque se isso do Lula é amor, eu não sei o que é ódio. Eu não sei o que é ódio. O Lula não traz paz. Ele traz o ódio, ele traz a guerra, ele traz tudo que há de pior em um ser humano. Então, aqui, você começa a entender. Ah, estou entendendo. Então, o negócio é eles tentarem dizer que essas pessoas não são humanos. Tentar dizer que são animais selvagens para que possam, assim, fazer o que estão fazendo. Rasgar todos os seus direitos. Rapaz, um menino, um rapaz autista foi preso essa semana. Foi solto essa semana. Um rapaz autista. Estava ali. Ele nem sabia o que estava fazendo ali. E essas pessoas o tinham na cadeia como se ele fosse dar um golpe. Quer dizer, uma vítima de tudo isso. Uma verdadeira vítima. E ali estava. Necessitava ter ficado ali durante todos esses meses. Uma pessoa com autismo. Isso, sim, é algo desumano que estamos vendo no Brasil. E temos que falar aqui nos Estados Unidos. E as orientações nos caminhos. A gente também disse que era um passo fora do país. Todo esforço nós temos feito dentro do Brasil, mostrando a nossa indignação o tempo inteiro, buscando dar à luz aquilo que está escondido, ou seja, que os inocentes sejam inocentados de fato, de quem cometer o crime, que resolva e pague o seu crime. Mas a violação dos direitos humanos e a violação de todos os nossos códigos tem nos incomodado. E esse é só um passo fora do Brasil, não é? E o senador Porninho vai falar quais são os passos que nós vamos dar daqui para frente, conforme a orientação que nós recebemos aqui. Esse tema dos direitos humanos, ele é pertinente tanto na ONU, na Organização das Nações Unidas, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, e por isso foi recebido, foi dado ciência aqui ao embaixador que representa o nosso país, e também esse grupo de senadores, somos mais de 10 senadores, mais de 80 deputados, que assinam a denúncia sobre as violações dos direitos humanos no Brasil, com presos políticos, pessoas sem acesso ao processo, advogados sem acesso ao processo, e outras tantas violações. E esse assunto deve ir também à Organização dos Estados Americanos, à Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Lá é um foro que é, podemos dizer assim, mais prático, porque ele busca a mediação dos Estados, ele busca que esses assuntos sejam superados através de mediação. E caso não sejam, aí sim, eles são encaminhados à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aí as suas decisões são vinculantes. Ou seja, caso não haja mediação, caso vá à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a decisão que foi proferida ali, o Estado brasileiro, não é o governo executivo, não é o legislativo, não é só o judiciário, o Estado brasileiro fica submetido ao cumprimento sob pena de sanção. Então, todas essas violações, através da iniciativa dos parlamentares brasileiros, dos direitos humanos no nosso país, que são grátis, eles vão seguir o rumo, tanto na Comissão de Direitos Humanos da ONU, como na Comissão de Direitos Humanos das organizações dos Estados Americanos, através de outra denúncia que está sendo confeccionada e a sua tradução de igual forma. Exatamente, pessoal. A tradução agora está sendo providenciada para na semana que vem, muito provavelmente, né, senador Girão, haver o protocolo em Genebra na Organização das Nações Unidas, está aberto para assinaturas de deputados e senadores, nós estamos chegando já perto de 90 deputados, eu nem olhei o WhatsApp, talvez a gente já está perto de 100, porque houve um interesse muito grande nas últimas horas, desde que a gente deixou à disposição de todos os deputados para assinar esse documento, e muito importante a gente dizer também, como a gente já falou na live antes de chegar aqui, que vários outros caminhos podem ser seguidos, inclusive, e talvez mais importante ainda, na Organização dos Estados Americanos, que é sediada em Washington, aqui a Comissão Interamericana, ela avalia as questões, uma, aqui, agora, não lembro mais a posição aqui na Embaixada, mas a Conselheira de Direitos Humanos estava mencionando, que mais de 200 casos já foram protocolados pelo Brasil, 200 casos, na época que ela lá trabalhava durante cinco anos, dos quais, naquela época, 11 foram encaminhados depois para a corte, que é na Costa Rica, ou seja, antes se tenta resolver todos esses conflitos de uma forma amigável, ou no mais amigável possível. Então, nós vamos continuar trabalhando, estamos agora trabalhando também na estratégia de como fazer chegar nos demais foros internacionais, e acho que é muito importante para encerrar aqui o seguinte, esse trabalho que nós aqui estamos fazendo, representando, dezenas de outros parlamentares que gostariam de estar conosco aqui, ele é um trabalho importante para tentar resolver os problemas do Brasil que hoje nós temos internamente, mas ele é ainda mais importante para dar força política que nós precisamos lá dentro com a pressão externa que está sendo feita, não só por organismos internacionais, como também mídia internacional, já teve matéria no Wall Street Journal, no New York Times, enfim, sobre os abusos de autoridades que estão acontecendo no Brasil, e o que mais a gente quer é que essa injustiça acabe, cesse, e a gente possa voltar a viver numa democracia constitucional no Brasil, que hoje, lamentavelmente, não é o caso. Independentemente se as vítimas são de direita ou de esquerda, todos nós dissemos isso lá, a Constituição deve valer para todas, todos, e hoje, infelizmente, a lei vale só para alguns e para os outros, a gente vê que há uma injustiça reinante no Brasil. Alguém teria mais uma coisa para contribuir? Senão a gente enterra aqui. Os brasileiros aí continuem orando, torcendo, confiando em Deus, amando a pátria, confiando na pátria, sabe? Porque esse é nosso dever, o legado que temos que deixar para os nossos filhos realmente depende da nossa força, da nossa coragem, não nos animar nesse momento. E eu quero agradecer de coração até aos três senadores, assim, eu tenho um privilégio enorme de, nesse momento da história do Brasil, ser deputado federal e estar ao lado desses três caras aqui, de tantos outros parlamentares que não estão deixando a peteca cair. Quando você pensa, ah, não estamos fazendo nada, que muita gente acaba entrando nessa onda, né, de que, gente, é difícil. Agora, o Churchill, eu gosto de lembrar do exemplo do Churchill, ele venceu uma guerra contra o pior inimigo que poderia existir na face do mundo, o nazismo, e no início ninguém acreditava nele. E ele foi lá e foi por meio da palavra, foi por meio da insistência, e a gente sabe hoje o que que é tanto a União Europeia como principalmente a Grã-Bretanha em exemplo de democracia lá. Então, nós estamos fazendo o nosso papel aqui. Muito obrigado, senadores, foi uma grande honra, privilégio estar lá de vocês. Um abraço. Valeu. Sensacional, pessoal, sensacional o que ele falou aqui. O que nós temos que entender é aquela coisa que a gente vem falando aqui de muita importância. O que eles querem que você veja é o lado ruim. Eles querem que você esteja desesperado, eles querem que você esteja fraco, eles querem que você esteja estressado. É isso que ele quer. Ele não quer que você veja uma luz atrás do túnel. Ele não quer que você veja isso. Ele não quer uma pessoa como eu que digo pra você que nós temos três anos pra salvar o Brasil. Uma pessoa como eu que acredito que em 2024 nós poderemos ter uma grande eleição da direita e em 2026 nós poderemos ter uma direita esmagadora. Eles não querem que a gente pense assim. Porque a única maneira de parar é fazer com que a gente não pense assim. Se a gente deixar de acreditar em uma vitória, não teremos uma vitória. Ninguém ganha sem primeiro acreditar. nenhum time entra em campo e ganha um jogo se ele não acredita que possa ganhar. O começo da vitória ele vem na nossa crença de crer que vai acontecer. Se você não crer, nunca vai acontecer. Entendeu? Porque você não tem a força pra isso. Então, por exemplo, foi muito bem explicado. Muitas pessoas falam ah, perca de tempo ir para os Estados Unidos porque eles não têm jurisdição. Cara, você não entende nada de política. Nada. Quanto tempo você está aqui no meu canal e fica falando essas coisas que não faz o menor sentido. Entenda o que é política. Existe uma pressão internacional. os Estados Unidos a Europa os Estados Unidos veem que Lula se aproxima cada vez mais do comunismo. Essas coisas que mostram o fascismo no Brasil o poder autoritário no Brasil isso cresce uma pressão do exterior ao Brasil. Se as grandes mídias de comunicação dos Estados Unidos começarem a falar essas coisas o Brasil começa a reproduzir a mesma coisa. a estratégia é mostrar que, por exemplo não é uma questão política nossa nós não estamos defendendo o cara porque ele é de direita ou esquerda nós estamos defendendo a Constituição e os direitos humanos cara o rapaz que tinha o rapazinho que foi solto agora com autismo tem que mostrar isso para os direitos humanos tem que mostrar isso para o mundo todo você acha que essa pessoa é um terrorista? você acha que essa pessoa é uma pessoa querendo um golpe de Estado o rapazinho tem autismo pelo amor de Deus então nós precisamos abrir a nossa mente e entender o que está acontecendo nesse nosso Brasil e quando os nossos deputados e senadores fazem algo dessa forma vamos apoiar porque tem que lutar de todos os lados estamos lutando no Brasil estamos lutando fora do Brasil isso é preciso pessoal a luta não pode ser somente um lado a luta não pode ser somente um franco nós temos que lutar pelos dois lados então é isso que a gente tem que entender que está acontecendo hoje no nosso Brasil a luta está dos dois lados então a pessoa fala assim ah Fábio já era os deputados foram todos comprados os senadores foram todos comprados cara não caia nessa narrativa não caia na armadilha do Lula não foram todos comprados sempre expliquei para você que a maioria dos deputados e senadores são dos globalistas direita limpinha direita a esquerda limpinha centrão é o nome que você quiser usar essas são as pessoas toda proposta que vai ajudar o Estado eles vão apostar eles não querem as ações comunistas do Lula mas o Estado eles vão apostar vão votar contra ela mas nós só temos seis anos de vida no Brasil nós podemos mudar isso e ser a maioria em 2026 isso vai depender de você entendeu aqui nós temos mais essa matéria aqui para concluir o que a gente falou hoje nós falamos bastante sobre isso hoje se você não assistiu o nosso vídeo anterior assista vamos lá deixa eu ver se dá para você ver legal aqui tá vendo legal vamos lá Onyx ex-casa civil de Bolsonaro compara Lula a Hitler e a Stalin o ex-deputado federal gaúcho divulga vídeo criticando frase em que petistas chama animais selvagens as pessoas que utilizaram Alexandre de Moraes o ex-ministro Onyx Lorizzone do PL publicou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira em que compara o presidente Luiz Inácio Lula perdido da Silva do PT a Hitler Stalin e Malmuzetung Lorenzoni critica a fala em que petistas chama animais selvagens as pessoas que hostilizaram o ministro do STF no vídeo o ex-congressista chama a fala de Lula absurdo sem precedentes e complementa acho que Lula está cada dia mais senil talvez seja essa razão de ter perdido toda e qualquer freio é um absurdo o que foi dito a fala de Lula qual faz referência em seu vídeo aconteceu durante a viagem do presidente a Bruxelas para a participação da terceira cúpula entre países União Europeia e da CELAC Comunidade dos Estados Latino-Americanos de Caribenhos em fala o jornalista o chefe do executivo chamou selvagens os acusados de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma e você lembra que aqui o o o Nix não botou o total né porque eles se você vê a fala do Lula ela foi graduativa ou seja chamou de animais animais selvagens desumanos e botou tem que ser extirpados exterminados mas a fase estipar é como exterminar como se fosse um câncer como se fosse uma praga como se fosse uma pandemia ou seja ele desumanizou as pessoas da mesma maneira que todos os fascistas fizeram por isso a comparação então dizer que são animais já começa com aquele toque fascismo mas aí o ponto a estratégia é desumanizar é tentar colocar na cabeça das pessoas que não são humanos assim que aconteceu em vários países do mundo então isso é muito sério isso é muito perigoso é uma estratégia de fascismo sim que ele deveria ter colocado ali com mais ênfases com mais força mostrado o que realmente ele falou não somente os animais mas tudo mais e lembrando a você que o Lula é o cara que supostamente a grande mídia botou na cabeça da população brasileira que o amor venceu que Lula é o Lula do amor é esse nível que nós vivemos hoje então é isso aí galera Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso e amanhã seis da manhã estaremos juntos começando com o pé direito tchau tchau te vejo seis da manhã horário marcado contigo hein